Retornando ao item de número 10, processo 48.500, 10.80, 2013 e 39. Resultado da audiência pública número 29 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios à revisão tarifária extraordinária, com fundamento na subcláusula 9 da cláusula 14 dos contratos de permissão, para que sejam considerados efeitos da redução de custo propiciados pela lei 12.783 de 2013 e pela MP 605 de 2013, bem como pelo decreto 7.891 de 2013, sem prejuízo das revisões e reajustas ordinárias previstas para o ano de 2013. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Srs. diretores, esse processo, vocês não estão encontrando aí na pasta, eu vou retirá-lo de pauta, mas antes eu quero fazer um esclarecimento. Esse processo trata-se da revisão tarifária extraordinária que será feita nas cooperativas de energia. Foi feito um pleito aqui por elas em fevereiro de 2013, e na reunião pública realizada em 2 de abril, nós começamos já a dar encaminhamento ao tema. Então, naquela ocasião, decidiu-se aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária de um grupo de permissionárias em que o processo tarifário não estava atrasado, ou seja, a data da revisão tarifária não tinha sido em 2002, seria futura, e esse grupo aprovou-se a revisão tarifária extraordinária, sustentando efeito na parcela A, e um outro grupo, com o maior número, com o número de 26 permissionárias, foi submetido à audiência pública, porque nesse grupo de 26 permissionárias, como a revisão tarifária já era para ter sido ocorrida, ela está atrasada, então nós iríamos fazer intervenção na parcela A e na parcela B. Aí, fim da audiência pública aberta, que foi de número 29 de 2013, a SRE editou uma nota técnica fazendo análise das contribuições, a nota técnica de número 112, de 15 de abril, pautei o processo na reunião de 16 de abril, que foi a nossa 13ª reunião pública ordinária deste colegiado. E naquela oportunidade, os representantes da Infracop, considerando que ainda manejavam recursos contra a metodologia do processo tarifário das permissionárias, requereram a retirada de pauta dos autos. E assim, atendi o pleito da Infracop e retirei de pauta o processo. O processo final, que analisou o recurso da Infracop contra a metodologia tarifária das permissionárias, ele foi julgado, foi da relatoria do diretor Julião, e foi julgado na reunião do colegiado passado. E naquela ocasião, não se conheceu o pedido de reconsideração formulado pela Infracop, entretanto, de ofício, se promoveu algumas alterações na metodologia tarifária das permissionárias. Então, fechado este capítulo, o processo, a resolução normativa, ela foi editada, o recurso já foi analisado, promoveu um aprimoramento na resolução normativa, estaríamos em condições de julgar, agora, nesse momento, o pleito daquelas 26 permissionárias restantes. Ocorre que, a medida provisória 605, ela perdeu validade. E o que isso representa? Representa que a CDE, ela não é mais autorizada a compensar os descontos de TUSTE e de tarifa de energia, bem como não é mais possível compensar os descontos concedidos à classe rural, entre outras beneficiárias, dos chamados subsídios tarifários. Como esse era um dispositivo que ele tinha eficácia durante a vigência da medida provisória 605, a medida caducou, logo, na data de hoje, a CDE não pode mais amparar esses benefícios. Esses benefícios, se formos apreciar esse pleito hoje, eles devem ser alocados na tarifa de energia dessas permissionárias. Agora, como todos sabemos, a medida provisória 609, ela recepcionou, mediante uma emenda, todo esse pacote, que podemos chamar assim de tarifa de energia, da medida provisória 605. Essa medida provisória 609, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está em trâmite no Senado da República. Então, senhores diretores, acredito que não faz sentido a gente deliberar essa matéria hoje diante da impossibilidade da CDE abarcar esses incentivos. Até porque isso é o que surte, de fato, o efeito na revisão tarifária das permissionárias. Então, eu retiro o processo de pauta. E assim que a medida provisória 609, ela for convertida em lei, e tem que ser sancionada, porque essa autorização para a CDE abarcar esses custos, é objeto de uma emenda, então ela precisa da sanção da Presidente da República, assim que for sancionada, imediatamente eu retorno esse processo à pauta.